Atenção, duas semanas sem notícias do seu Heraldo Bigode. Buscas numa mata de Piracicaba no interior de São Paulo continuam. Vamos ver. Nossa equipe retornou até a residência a pedido da família após diversas denúncias de que o seu Heraldo do Bigode, o paradeiro dele, possa ser muito próximo, inclusive a poucos metros da casa onde ele morava com a filha mais velha, a Maria José. Existe essa mata, uma densa mata, um área verde, aqui na cidade de Piracicaba. A família levantou essa suspeita. A Lucy Cleide está aqui, ela é desesperada após receber diversas informações, e insiste em entrar nessa mata. Você acha que pode ter pistas que possam levar até o paradeiro do seu pai? Sim, eu quero entrar, sim. Eu quero porque está sendo divulgado e nós não estamos sabendo de nada. Aqui ninguém nunca entrou, né? Então eu quero entrar. E uma das irmãs levantou a suspeita também que por conta do sumiço desse facão, ele possa ter entrado numa área de mata ou até mesmo ter sido levado, né? Isso, por causa do facão, que nós desconfia que ele está em alguma área de mata. Hoje eu fui na DIG, me chamaram lá. Fui intimada a prestar depoimento, né? No caso das acusações, entendeu? Me colocaram como suspeita, no sumiço do meu pai. Quem te colocou como suspeita? Não, mas acusações estão em rede nacional aí. Está falando que meu pai, ele estava com facão. Como que eu vou falar uma coisa que eu não sei? O desaparecimento de seu Heraldo trouxe à tona uma guerra familiar. Eu não vi facão, gente. Vocês estão querendo me acusar de quê? Troca de acusações e denúncias gravíssimas. Minha mãe me informou, na boca dela, que ele estava com o facão na mão no corredor dele, falando que aquele facão era para o Fábio. E um vídeo revelador, onde seu Heraldo do Bigodinho faz fortes acusações antes de desaparecer. Eu tinha caro lá, já tinha roubado. Um vídeo do seu pai caminhando, reclamando sobre esse dinheiro. Você se recorda desse vídeo? Eu me recordo. Foi o meu menino que mandou esse vídeo para mim. Só que meu marido não pegou dinheiro nem o emprestado dele. Após tantas perguntas sem respostas, a família decide ir em busca de pistas. Eles começam a procurar em uma área de mata, próximo à casa onde seu Heraldo morava. Os familiares não conseguem definir que roupas que ele estava, se ele saiu de tênis, se ele saiu de chinela. Então não conseguem definir. A única coisa que eles estão tentando definir é essa questão do facão, se é igual ou não, com o facão na mão. É uma discussão antiga já, mas não resolve o problema. Não consegue resolver o problema deles aqui. Então a gente vai tentar ver se consegue achar indícios de que ele passou pelo local. O que você ouviu no rádio eles falando a respeito de um cheiro forte, Luciclete? Eu vi que você até se assustou. Ele falou que tem um cheiro forte aqui, depois da pontinha. Pode ser um... Um corpo, né? Porque essa questão da mata é pela proximidade da casa do seu Heraldo do Bigode? Sim. Porque é o lugar mais próximo que tem para esconder alguma coisa, né? O que, por exemplo? No caso, se acontecer algum crime. É o que a gente teme que possa ter acontecido com o seu Heraldo. Eu estou torcendo que seja tudo errado no meu pensamento, o que nós estamos pensando. Mas o que a consciência fala nesse momento? O que passa pela cabeça? Por causa do tempo, já faz 15 dias. Então a gente vai pensando coisa errada, né? Coisa que pode ter acontecido pior. Toda essa área aqui está cortada, olha só. Isso daqui era fechado com a vegetação. Os galhos estão no chão. Ou seja, alguém teria passado, indica a presença do ser humano aqui no local, cortando essa vegetação rasteira, esses galhos, para conseguir acessar esse outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto aqui, a gente, claro, não vai avançar mais do que isso, por recomendação de uma questão de segurança. Mas mesmo como o guarda AGCM falou, de fato um cheiro, assim, bastante forte. Alguma nova informação? Encontraram algo no outro ponto? Não. Eles adentraram, acham que estão saindo do outro lado. E a princípio, nada. Mas após uma busca minuciosa, nada é encontrado. Desde o começo que eu falo que eu quero meu pai, encontrar meu pai vivo, entendeu? Porque quando ele veio, quando ele veio de Pernambuco, ele veio para a minha casa, se teve esse desentendimento com meu marido, foi em dezembro, mas não foi uma briga, igual falaram que foi uma briga um dia antes, não teve briga nenhum dia antes. Seu marido já prestou depoimento também? Não, ele vai ser intimado, provavelmente, também. Eu fui intimada hoje. Com algum receio, tem algum medo? Eu não tenho medo nenhum, porque eu não devo. Se eu não devo, eu vou ter medo de quê? Eu levanto de madrugada, eu falo para Deus, eu preciso de uma luz, entendeu? Se alguém falar, teu pai está em tal lugar, eu vou sair correndo. Eu deixo meu celular na beira da minha cama. Quando a guarda chegou aqui, você imagina como que eu fiquei? Eu falei, Jesus, será que acharam? Eu fiquei feliz. Quando estavam tudo com a cara de triste, eu falei, meu Deus, será que era notícia ruim? Eu espero todo dia uma notícia, mas notícia boa, entendeu? Porque ele é meu pai. Seu companheiro, Fábio, você confia fielmente na versão que ele apresentou diante das câmeras, diante dos seus irmãos, que ele não tem nada a ver com esse sumiço do seu pai? Eu confio. Eu confio. Você acredita que ele não tem nenhum tipo de envolvimento? Não teve briga? Olha, se eu desconfiasse dele, se eu desconfiasse, eu mesmo mandaria investigar ele. Eu pediria para investigar e falaria para elas, olha, estou desconfiando de tal pessoa, entendeu? Eu confio. A Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade de Piracicaba já assumiu o caso. Doutora Juliana Henrique, delegada responsável pelas investigações do desaparecimento do simpático Heraldo do Bigode, já intimou alguns irmãos e dentro dos próximos dias, outras pessoas devem ser intimadas para prestar depoimento. De um lado, o Luciclete e os irmãos. Briga com o meu pai e o Fábio. Briga não, implicança. O Fábio relatou para mim que estava com medo do meu pai por conta do facão que ele estava. O Fábio relatou para mim, eu falei para ele. Não, Fábio, ele apenas xinga, mas ele nunca é de agredir ninguém com faca. Matar você ele não vai. Ele respondeu assim, é, mas naquele quarto lá no fundo eu não vou mais, por conta desse bendito facão. Do outro lado, Maria José e o filho. Eu vi os quatro filhos do meu avô sentado, me deu um nojo terrível. Por quê? Foi tudo um teatro. Mágoas do passado, novamente vem à tona. O que é que falaram na sua casa aí, quando Lila e Fábio foi? Vieram aqui, disse que não estava aguentando mais, ela sabe disso, falou que o meu pai estava brigando demais com o Fábio, que estava ficando uma situação insuportável. Quando que foi essa última briga? Foi o quê? Uma semana antes dele sumir. Eu acho, umas duas semanas. Só um momento, olha, são afirmações muito fortes que colocam vocês no centro das investigações. E quem está dizendo é nada mais, nada menos que uma das filhas de seu Heraldo e sua irmã, Maria José. Olha, eu fui lá na casa dela, só que eu não falei que estava tendo briga na minha casa. A primeira versão dela falou que a briga foi por conta que o Fábio pediu um facão, um facão de pai, um facão de pai. Mas a Maria José, ela afirmou para nós, é mas o que não tinha conhecimento sobre esse facão. As brigas entre a família já se arrastam há bastante tempo, como mostra esse vídeo registrado por um dos netos, onde seu Heraldo reclama sobre um suposto roubo. Segundo Lucy Cleide e os irmãos, as brigas entre seu Heraldo do Bigode e o genro Fábio eram constantes e que uma brincadeira de mau gosto de Fábio teria provocado a ira de seu Heraldo, o que deixou o clima dentro da casa ainda mais tenso. Essa discussão realmente aconteceu, porque a gente estava aqui no dezembro mesmo, estava bebendo aqui na frente, ouvindo música. E eu entrei para dentro, ficou só o Fábio, meu vô e a minha esposa aqui na frente. Aí eu entrei lá dentro. Só que até esse momento, quando eu saí, estava tudo tranquilo, não sabia o que tinha acontecido na discussão. Depois que eu cheguei em casa, minha esposa me contou. E realmente, foi R$ 50,00 mesmo o que minha esposa falou. Só que essa questão de R$ 100,00 foi que o meu vô me falou já uma ou duas vezes que o Fábio tinha entrado lá para pegar. Eu queria falar também, aquela reportagem que eu vi, os quatro filhos do meu vô sentado me deu um nojo terrível. Por quê? Foi tudo um teatro. Me desculpa, tia. Você não se preocupou nem o momento com o meu vô. Quando ele voltou de Pernambuco, não quis saber. Aí foi buscar as coisas dele lá na sua casa, falou que nem pintava de ouro na sua frente. Meu tio Nido... Isso é verdade? Não. Meu pai saiu, foi para Pernambuco, nós mandamos. Eu tenho prova, eu tenho tudo prova. Mas ele foi porque ele quis o mandaram. Em meio a tantas versões desencontradas, a família segue em guerra e caminha distante de selar um acordo de paz entre os irmãos. Meu pai está me satisfeito em qualquer lugar que ele ficar. Entendeu? Agora, ela falar que eu proibir ela vir na minha casa, não. Ele está falando que é tudo mentira, que ela nunca ligou para nós para falar a Massu, a Luciene. Claro que ligou, claro que ligou sim, ligou sim. Ela sabe disso, que ela ligava, que ela estava reclamando que estava difícil, que estava tendo briga direto. Inclusive... Uma das irmãs por telefone. Com o Fábio e falou que estava tendo briga direto com o Fábio, que não estava aguentando mais ele com o Fábio tendo briga. Quer falar, Fábio? Ouvi você também. Você viu que ele está reafirmando as questões das brigas. Vem cá, por favor. Não, realmente é mentira. Não teve... A última briga foi a de dezembro? Foi só de dezembro. Foi só de dezembro. Mentira. Foi só de dezembro. Não teve mais discussão nenhuma. Só que eu falei assim, ó. Lá eu não entro mais porque ele ficou alterado e eu não vou entrar lá. Alterado a que ponto? Qualquer motivo ele fica alterado, entendeu? No centro da confusão está um idoso de 88 anos, desaparecido há mais de duas semanas. E mesmo sem qualquer pista ou notícia sobre o paradeiro do patriarca da família, as discussões continuam. Essa verdade do facão, ela foi pedir para mim, capinar ali, eu tenho testemunho, que eu pedi o facão, me deram, capinei ali. Para mim, capinar o parquinho, teve testemunho que veio capinar o parquinho. Então tinha o facão mesmo? Não tinha, não tinha. Não tinha. Ele falou que não tinha facão. Eu fui lá e perguntei, pai, você não tem um facão que para caipirar na frente, que o Fábio vai botar, porque estavam pintando aqui o parquinho. E ele falou, vou podar o mato. Meu pai falou, eu não tenho facão. Ele estava sentado e falou que não tinha facão. Mais uma vez, você foi citado em uma outra situação. As investigações sobre o sumiço do seu Heraldo do Bigode, ou como era chamado também por um dos genros, o irmão Heraldo, já é um caso investigado pelos investigadores da Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade de Piracicaba. chefiado, inclusive, pela delegada doutora Juliana Henrique. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A sua esposa, a sua companheira, ela já foi chamada para prestar depoimento, ela já foi ouvida. Você já foi intimado? Ainda não, mas estou à disposição. Quando você for intimado, você está disposto a falar toda a verdade? Com certeza, o que eu sei, eu falo tudo o que aconteceu, eu falo tudo. Não tenho o que negar, não devo.